Em participação em um evento para vítimas da violência doméstica, Ana Riquemassé emocionou e mostra pela primeira vez os hematomas em seu braço, causado pela agressão do seu ex-marido, Alexandre Correia. Na semana que essa marca desse braço aconteceu, isso foi no dia 11 de novembro de 2023. Foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe essas imagens para mim. Aliás, essa semana completou oito meses. E eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencie. Somos as mesmas, que passamos pelas mesmas coisas. Podem ter mudado. Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo leva do mesmo jeito. E isso eu aprendi ao longo desses meses, compartilhando e escutando histórias de outras mulheres. Infelizmente, lá atrás eu achava que aquilo que tinha acontecido com a minha mãe jamais acontecia comigo. Era cheia de segurança. Era uma menina que queria ganhar o mundo. Não sabia o que ia fazer da vida, só tinha uma certeza. Que eu queria ser autossuficiente, que eu queria trabalhar, que eu queria poder ajudar a minha mãe, cuidar dos meus irmãos, e que ia dar certo. E fui buscar o mundo mesmo. E assim segui. Comecei um relacionamento. Me casei, como eu falei para vocês, muito jovem. E tinha certeza que estava fazendo certo. Minha vida foi seguindo. Muitas coisas foram acontecendo. A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo. Vai vivendo certas situações. E coisas que a gente não gosta. Foi tão gostoso. Só que aquele paraíso todo, um dia acabou de novo. E aí eu tentei sair desse relacionamento tóxico. Eu tentei sair de uma situação que não me fazia bem. E começou a colocar meu filho em perigo também. Só que de novo, vem aquela pessoa, todo mundo ao seu redor fala assim, não faça isso. Você vai destruir a sua vida. Olha o seu filho. Você vai acabar com a sua família? Uma pautura, uma cadeira. Comecei a falar com a delegada que me atendeu. Era uma mistura de medo, de angústia, de dor física, dor na alma, e de vergonha. De vergonha de admitir que aquilo estava acontecendo. Vergonha de admitir que o... Que a pessoa que tinha feito esse machucado no meu braço, que tinha feito isso tudo comigo, era pai do meu filho. E que a partir daquele momento, nunca mais nada seria igual. E aí, o que vocês acharam dessa situação? Comenta aqui e não esquece do like.